Gosta de Vampire Survivors? Então presta atenção nesse aqui, porque temos um outro game de um tipo de roguelike que se tornou um novo gênero e não para de ganhar novos jogos nesse estilo. E esse gênero se chama Rogue Horde Survival, ou pros íntimos apenas Rogue Hordes. Tá na hora de avaliar pra vocês, Twilight Survivors. Cara, esse jogo sofreu um erro de precificação na eShop e foi lançado por 14 mil reais! Mas ok, pelo menos eles corrigiram. Twilight Survivors é um dos mais interessantes Rogue Horde Survival, esses estilos Vampire Survivors, né? As novidades e diferenciais aqui são simples de listar. O jogo tem mais fases, que são 12 no total, e cada fase tem um chefe. Os chefes aqui são mais tradicionais, a arena é infinita e é fechada e ela começa numa batalha 1x1, ou seja, você não pode correr, evoluir, nem nada do tipo. O tempo de cada horda varia também de fase pra fase. E o gráfico é mais charmosinho, mais oriental, com personagens que parecem até vir de Genshin Impact, tá? Mas o mais significativo é que ele dá mais importância aos personagens, porque aqui não só eles têm uma arma exclusiva, com stats exclusivos, como por exemplo, um é mais defensivo, outro tem mais ataque, outro tem mais velocidade, etc. Mas também eles funcionam diferente. Por exemplo, um deles é um robô que não dá dash. Em vez disso, ele fica plantado no chão e aumenta a velocidade de tiro. Tipo Bastion ou Overwatch, tá ligado? Outro personagem é uma bolinha com espinhos e ela não bate, ela rola. Além disso, cada personagem tem uma árvore de habilidades própria, então o jogo não tem melhorias permanentes pro jogador no geral. Você melhora personagens individualmente, porém nem tudo são flores, tá? A parte sonora do jogo é lamentável. Músicas ruins e às vezes quando você pega um baú, as duas músicas tocam ao mesmo tempo, meio bugado. Eles têm um registro de tudo que foi corrigido, eles estão atualizando e melhorando via patch o jogo, então vamos pelo menos ver se eles melhoram isso também no futuro, tá? Curiosamente, o jogo não trava tanto, porque... Pra quem nunca jogou, esse tipo de jogo costuma chegar em um ápice de caos, que mesmo jogos com visuais muito simples, acaba ficando pesado de rodar sem queda de performance, né? Mas aqui é bem controlado e não incomoda pelo menos até onde a gente jogou. Motivos pra gostar de Twilight Survivors. Ele é mais um Rogue Hoarder bem legal pra quem quer jogar num preço bom e tem as suas particularidades, né? Motivos pra não gostar. Mesmo não sendo de todo genérico, ele ainda é parecido demais com Vampire Survivors, por exemplo. Em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que é um preço ótimo, custando 15 reais agora e não 14 mil, entrega muitas horas de bom gameplay e esse é um dos melhores custo-benefício aí do mês, tá bom? A performance vai ganhar nota 3 de 5 aqui e a duração do jogo é mínima de 8 horas ali e máxima de 20 horas. Em termos de dificuldade, é uma dificuldade mediana. Os pontos de destaque vão pra criação de um universo, conjunto de personagens jogáveis, conjunto de inimigos e chefes, progressão e o melhor roguelike. E a nota técnica da equipe Coelho do Japão para Twilight Survivors é nota 7,5 e isso por causa dos problemas técnicos que ele tem e não por causa do game design. E é por isso que a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier A. Ainda consideramos um jogo muito bom. Talvez esse seja um jogo pra jogar depois de você jogar Vampire Survivors, até pra você descobrir se você é fã desse gênero de Rogue Hordes mesmo ou só de Vampire Survivors em si, podendo até gostar mais de Twilight Survivors por conta dessa questão dos personagens serem ainda mais únicos, né?